Mas deixa eu ver aí, Jean, o mapa que o Sergião tinha pedido pra você. Não, vai, volta, isso, isso aí é o mapa, esse aqui é um site bom de previsão do tempo, tá, ele chama o Indy, indy.com, tá, qualquer um pode acessar aí, essas coisinhas que vocês estão vendo parece chuva, é o vento, tá, e ali nós estamos colocando ali terça-feira, né, que é o dia de hoje, pode andar um pouquinho, a gente não tem falado muito, né, mas o Uruguai também tem passado por coisas terríveis, né, é que tudo bem. Se você, vai ali pra terça-feira de madrugada, Jean, antes de terça-feira de 10 da, hoje 10 da noite aí, ó, 10, 11, é aí, ó, aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, Pelotas, né, pode dar um zoom maior aqui, ó, também, aí, puxa aqui, ó, então você tem, aqui é a região de Pelotas e Rio Grande, né, que é essa região do sul aqui, ó, Rio Grande aqui, e Pelotas ali. Isso aqui que nós estamos vendo é chuva, clica aqui no tempestade, cara, isso é tempestade, nossa, tá, isso aqui são as células de tempestade. Pesadas. Pra hoje à noite, ó, tá vendo ali, ó, terça, 10 da noite, agora pode ir andando a pouco. Aqui nós temos bastante Uruguai, né? É, Uruguai tá pra cá, né, mas aqui tá Pelotas, tá aqui, ó, Rio Grande tá aqui. Isso. São Lourenço do Sul, que é, Sergião, ali em cima, se tu consegue apontar mais próximo, ó, é, é, essa, essa, isso aqui é a Lagoa dos Patos, exatamente, tá, isso é a Lagoa dos Patos. Isso. Se tu baixar ali, ó, Sergião, entre o 21, né, que é o, o, a temperatura de Rio Grande, tem um pequeno funil, tá, tá, aberturinho aqui. Então, a Lagoa dos Patos dá no mar, essa é a saída do mar. Pra toda essa água. Pra toda essa água, essa é a saída. Então, vai ser lento. É 500 metros isso aqui, é muito pequeno, né, então, assim, muito provavelmente, e é o alerta que o governo já tem dado, é que as cidades de Rio Grande, um pouco mais pra cima, é, Jean, por gentileza, ali, ó, São Lourenço, né, Pelotas tá um pouco aqui, ó, né, Pelotas tá um pouquinho ali, tá um pouco ali, mas também deve pegar. Mas você anda um pouquinho ali, ó, anda, anda agora um pouquinho ali no, no tempo, que isso aí nós estamos falando de hoje, 10 da noite, aí vai andando, olha aí, ó, olha a situação, que é, volta, volta. Ó, aí vai subir, tudo, né, isso, aí, para aí, ó, isso aí é amanhã de manhã, quarta-feira, amanhã de manhã, olha como que tá, Pelotas, Rio Grande, todas as cidades aqui, ó, cara, o sul do Rio Grande do Sul é tempestade pura, cara. Então, família, olha só, o que que isso quer dizer? Tempestade pura. Isso quer dizer que, assim, é, talvez você tá aí imaginando, puta, já tem uma galera ajudando, né, já, já tá bom. Irmão, acho que a gente tá falando do futuro, tá? É isso aí. A gente tá falando do futuro. É de hoje pra amanhã, porque se continuar ali, aí continua, isso nós estamos falando de amanhã, 10 da manhã, só que essa linha de tempestade aqui, ela vai subir um pouco. Isso. E ela vai pegar o meio do estado, vai subindo ali, ó, já, põe ali, aí, agora dá, ó. Já subiu. Ó lá, ó, tá vendo a linha de tempestade? Aqui ela tá cruzando o Rio Grande do Sul inteiro, ó. Mas tem o risco de acontecer algo semelhante por onde ela tá passando? Ah, mas não há a menor dúvida. Isso aqui é tempestade, cara, isso aqui é água pra caramba. E além disso, a bacia de drenagem vai carrear toda essa água que tá caindo ali em cima pra Porto Alegre e pra baixo. Que é onde é drenada essa água. Ou seja, tá longe de ter terminado e tá longe, talvez, até de ter passado pela pior parte. Então isso é uma questão importante. Eu acho que entre hoje, hoje e agora, né, nós estamos aqui 7 horas da noite e terça-feira e amanhã de tarde e tal. Vai ser crítico. Vai ser crítico, entendeu? Então começa ali pelo Sul, galera de Pelotas aí, Rio Grande. Tem muita gente, certamente, vendo a gente dessas cidades do extremo sul, né? Porque eles já estão ligados, né, Sergião? Que as coisas vão acontecer. Porque, assim, isso que o Sergião tá mostrando pra pessoa da cidade, certamente, não é novidade. Eles estão sendo avisados, né? Eu acho que, como esse evento tá acontecendo 3, 4, 5 dias antes em Porto Alegre, já se imagina que isso pudesse descer, né, essas águas. Então eu acho que já é uma situação de... Mas isso aqui é água nova. Sim, sim. Isso aqui é uma linha de tempestade. Porque a linha de tempestade, ela tá subindo, né? E quando você vai andando aqui, você vê claramente o bloqueio atmosférico que tem. Parece que tem uma parede aqui, ó. Ela para aí. Ela corre pra dentro da maca. Aí você vai ter um volume enorme de água num tempo curto sobre uma região que já tá encharcada. Exatamente. E vocês estavam falando também que tem uma particularidade do solo de lá. Então, tem toda essa particularidade geográfica e geológica, né? Isso. Que é essa questão da boca de saída ser um negocinho, né? De 500 metros. É um minúsculo. Você tem uma baita de uma lagoa aqui, né? Então a água vai correr pra onde? Ela corre pra dentro de uma lagoa grandona. E pra sair pro mar é uma coisinha. E ainda, pra piorar, nós estamos em lua nova. Hoje é lua nova. Lua nova, a maré é mais alta. Então aqui você ainda tem... É como se você tivesse uma barreira de água segurando a água que ia sair, entendeu? Sim. Então o pessoal fala assim, caramba, mas fez dois, três dias de sol e a água não baixou por quê? Porque essa água pra escoar aqui, por conta dessa condição geológica, geográfica, ela escoa muito lentamente. Por causa do volume também. Muito lentamente. E se liga, lá nessas regiões afetadas aí... Bom, você tá me dizendo que... Bom, a gente vê nas redes sociais, acho que a galera postando vídeos e tudo mais e tal. Como é que tá lá a situação de comunicação, cara? Internet? Até alguma energia pra carregar? Não, tá precário. A cidade de Porto Alegre... Cara, eu não tô nem falando. E de repente quem esteja vendo a gente, acredito que a audiência deve estar gigante, porque o estado tá realmente, assim, em estado crítico. Cara, é o Dourado do Sul. Essas cidades, assim, que foram quase que destruídas, assim, acho que a comunicação é rara, né? Mas Porto Alegre ficou e está sem luz em algumas boas regiões, né? Sem água, 85% da cidade estava sem água potável. Agora, de tarde, eles estavam fazendo uma força-tarefa muito grande pra uma das regiões ali, né? Das bombas serem reativadas, né? Uma bomba do Menino Deus, que é esse bairro que é uma bomba importante pra algumas regiões bem afetadas. E que até eu entrar aqui no ar, ela tinha sido ligada e aí caiu a luz. Então, eu te confesso que agora eu não tenho certeza se ela foi religada, né? Mas, assim, tá ruim, cara. Tá bem ruim, cara. Eu tô vendo, nesse momento, que uma rede muito importante em Porto Alegre, o Zafari, né? Que tem lojas grandes, teve o seu estoque de água acabado, com muita gente fazendo fila no supermercado. E o estoque de água acabou na Avenida Otto Niemeyer, no Bairro Tristeza. Isso, na Zona Sul, é. E filas perto do meio-dia. Toda a água que eles tinham disponível acabou em quatro horas. A água, eu tenho relato de um amigo meu que foi no Zafari, tem um Zafari na Lucas. A rede é muito grande, né? Então, tem muitos Zafaris, né? Tem até em São Paulo a rede, né? Sim. E tem um Zafari na Lucas, na Lucas de Oliveira. E aí eles comunicaram. Amanhã vai ter, seis da manhã, antes de abrir, já tinha uma fila de quilométrica esperando. E aí eles colocaram, acabou em dez minutos. E assim está sendo em todas as redes, não só Zafari, Bistec, todas as redes de supermercados grandes que chega, porque, por exemplo, a rede do Bistec é de Santa Catarina. Então, Santa Catarina tem. Então, está sendo abastecido pela rede que tem, né? Então, esse é o desespero da água potável. Então, assim, se eu pudesse dar uma... E se você deixar, a pessoa chega lá e leva cinquenta galões para casa. Exatamente, até meio que limitar, né? Porque é o desespero dela. E aí, normalmente, o pessoal tenta organizar isso para fazer um limite, né? É, tenta limitar dois, três galões por pessoa, sei lá. Não, e outra questão, gente, que eu queria levantar é que, nesses mapas, mostra o seguinte. Os bairros que foram mais atingidos é o de população de baixa renda. Então, as pessoas que têm pouco acabam perdendo tudo do pouco que eles têm. Então, primeiro, isso não afeta igualmente os ricos e os pobres. Esse é o primeiro ponto. E, segundo ponto, a recuperação desse pessoal mais pobre que perdeu tudo na vida vai ser muito mais difícil do que o que o pessoal de renda mais alta. Então, isso intensifica a questão social de um evento como esse de uma maneira extraordinária. Até o pessoal entender, né? Muita gente está perguntando por que aconteceu isso e tal, né? Na verdade, é uma confluência de muitos fatores climáticos, né? A gente teve um eleninho muito forte agora. O eleninho, para quem não sabe, é o aquecimento das águas do Pacífico. Isso aí afeta muito a região da Amazônia. A região da Amazônia tem uma ligação, a gente chama de rios atmosféricos. Ela tem uma ligação muito grande com o sul. Então, ela alimenta todo esse sistema que acabou chovendo ali. Deu um ciclone extra-tropical. Então, hoje mesmo, está tendo esse ciclone, ele está no oceano. Isso ajuda para caramba. Então, o que você tem? Você tem uma baixa pressão no ciclone. Ajuda o quê? O que o ciclone ajuda? A chover para caramba ali em Porto Alegre. Ele atrapalha na prática. É, ajuda a chover e atrapalha a gente. Porque o que você tem? Você tem dois sistemas. Você tem a alta pressão atmosférica, que é essa que está tomando conta do Brasil central aqui. E o ciclone é uma zona de baixa pressão. Então, você tem esse, a gente chama de dipolo atmosférico. Isso faz com que essa água toda, ela não consegue passar. Está criando um bloqueio atmosférico. É uma parede mesmo. É uma parede. Se você ficar animando ali, você vai ver que a nuvem vem subindo. Parece que ela bate alguma coisa e corre para o oceano. É desse jeito que acontece. E aí, parou tudo ali em cima e está caindo ali. Como a gente falou aqui antes, para o pessoal entender, isso já é previsto. Desde 2021, existem modelos climáticos que já previam acontecer situações extremas dessas no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal fala, mas com quanto tempo de antecedência a gente consegue prever? Consegue prever com um bom tempo. Com anos, um ano, dois anos. Os modelos hoje já estão espertos o suficiente para você conseguir ter essa ideia. E a gente sabe que dentro de um período vai acontecer essa parada aí. Vai acontecer essa parada. Pode não ser tão intensa, pode ser, mas aí é melhor você prevenir do que remediar. A característica do estado, da região, o que faz esses eventos acontecerem naquela região? Naquela região. Mas por quê? Então, porque primeiro, agora é porque juntou vários fatores, entendeu? Então, foi um ano muito forte. Foi essa alta pressão grande que está aqui no centro, que não está deixando a frente fria subir. E esse ciclone que se formou aqui no oceano. Daí a nuvem que vai chover pra caralho, ela não consegue sair de cima do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, por isso que... Viu aquela linha de tempestade? Sim, sim, sim. Então, ela vem subindo, vem subindo, chovendo pra caramba. Se não tivesse essa alta pressão aqui, ela se dispersaria. E o que faz ter uma alta pressão? Aí que entra o problema climático que a gente fala, entendeu? Por conta de um ninho muito forte, desse aquecimento dessa água do Pacífico muito forte, um efeito disso é você ter o centro-sul muito seco e muito quente em momentos que não era pra ter. Nós estamos agora no outono, que historicamente quem mora aqui em São Paulo há muito tempo sabe que já era pra estar um friozinho e tá quente pra caramba, cara. É, estamos em 30 graus, né? Então, hoje é um dia que tá 30 graus aqui, que se você pegar, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente tava de blusa aqui hoje, entendeu? Então, isso vem se agravando. Então, essa alta pressão é decorrência desse, é um ninho muito forte, que é decorrência de várias características que vão acontecendo com o clima, por conta que a gente tá mudando. A gente vai mudando o clima, e uma coisa muito importante pra falar pro pessoal é o seguinte, o clima, ele não responde imediatamente, tá? Você faz uma alteração, essa alteração, ela demora pra acontecer, porque a Terra é muito grande, o clima, ele tem uma inércia pra mudar, por isso que, com uma pequena alteração, os modelos, a gente consegue prever o que vai acontecer. Porque as mudanças nós estamos fazendo hoje. Com essa mudança, o pessoal consegue fazer o modelo climático e saber, ó, daqui dois, três anos, cuidado que pode ter mais furacão, os furacões podem ficar mais intensos, pode ter mais chuva, igual o próprio Artax falou aqui, já era previsto uma grande quantidade de chuva agora no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, tudo bem. Foi muito além do que era previsto, foi, mas já era previsto que ia ter. Então tem essas condições. E aí você tem esse fenômeno climático numa região, você estava dizendo que tem muito aterramento, uma região que é baixa, uma região muito capilarizada, com muitos rios, uma região que tem uma lagoa gigantesca. Muito próxima ao rio, né? Exatamente. As cidades ali de Eldorado do Sul, charqueadas, as próprias ilhas, são cidades que se formaram muito próximas ao rio, né? Agora eu espero que um subproduto dessa discussão toda seja o convencimento das pessoas que não acreditavam na mudança climática, na necessidade de se adotar outro tipo de política pública, considerando as mudanças climáticas para projetar o futuro das cidades. Eu espero que as pessoas que vinham negando há muitos anos, que têm poder de mudar as coisas, que aceitem que definitivamente as mudanças climáticas não serão boas para nós. E nós temos que ter outro tipo de atitude em relação ao futuro das nossas cidades e da nossa vida. Aí deixa eu falar só mais duas coisinhas aqui. Primeira coisa, pessoal, tem muita gente falando do tal do ARP. Parem de falar besteira, cara. Existe um projeto, ele nem está ligado mais, tá? Tem muita gente aqui comentando, ah, isso aí é coisa do ARP, isso aí é coisa do ARP. O ARP, para quem não sabe o que é ARP, ARP é um projeto que tem no Alasca, de umas antenas gigantescas, que eles fazem isso para estudar a ionosfera. Então a atmosfera da Terra é dividida em camadas, a última camada lá, limite com o espaço, a gente chama de ionosfera. Fizeram um projeto que você emite um tipo de radiação ionizante para estudar o que acontece na ionosfera, onde acontecem as auroras e tal. O pessoal começou a jogar isso, a galera da conspiração, não, que esse problema aí no sul é o ARP, é o ARP. Não é o ARP, ele nem está ligado. Então parem de falar besteira, vamos focar na coisa séria, que é doar grana para a galera de lá. Não tem nada disso. O ARP está desligado faz muitos anos já. Esqueçam isso. O pessoal está comentando, ah, mas em 1941, de novo, chover nesse período do ano e chuva, algumas chuvas intensas ou não, nessa região, é algo que já acontece talvez há séculos. Em 1941 choveu um volume de chuva um pouco menor do que esse, só que em 20 dias. Agora foi um volume um pouco maior, só que em 3 dias. Então o que a gente fala da mudança climática é que ela intensifica e ela deixa mais frequente. O pessoal falou, ah, mas aconteceu em novembro de 2023. Novembro de 2023, maio de 2024, está ficando mais frequente e mais intenso. É isso que acontece. Porque a natureza, o clima, ele tem um comportamento dele. E outra coisa, cara, para o clima não existe país, não existe região, não existe nada disso. Aquela região do globo terrestre é normal chover no mês de maio há milênios, entendeu? Um ano vai dar uma chuva mais forte, outro ano mais fraca? Vai. O que a gente está fazendo é intensificar e tornar mais frequente. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Tchau! Obrigado.